Sejam bem vindos a mais um vídeo Que há 4 dias que já não faço Já têm saudades minhas e eu não Bem pessoal Vamos Fazer aqui uma nova série Que Aposto que toda a gente Conheça Conheça esse jogo É o Trackmania Exatamente Toda a gente conhece esse jogo De certeza Este é um dos melhores jogos de carro que eu já vi Por menos da diversão E eu nestes episódios vou jogar A solo Sozinho Escolha uma dificuldade Hummm Vou jogar sozinho Hummm Porque se eu tiver bom feedback Eu talvez traga Eu talvez traga Um hummm Assim um Uma surpresinha para vocês Uma surpresa para vocês No próximo vídeo Nos vídeos Se tiver bom feedback Neste vídeo Eu vou jogar agora a solo E a surpresa é botar aqui uma dica Para ir ser em multiplayer Já dei uma dica Já dei uma dica Não dou mais Hummm Vamos lá Uma curva Já ali Ok Oi Oh Inicia 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 porque está Viram o break que deu Não sei porque é que deu aquele break Ai 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 Ok Na boa Vamos lá 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 ganhar isto Oh não é que lindo Vamos lá Vem lá Pedro salto Uhul É ali MAAAUUUAUUUU Ganh as tuas medalhas Olha Porreiro Olha que bom Ganhar 2 medalhas Venceste a medalha pra ver que vais desafiar Uma medalha de ouro Vamos desafiar uma medalha de ouro pessoal Vamos lá caralho Ninguém nos bate Vamos desafiar uma medalha de ouro Porra Mais que eu filho da mãe Tinha um carro mais potente que eu Cabalo Cabalo Os achitos Olha saiu Ai não Que filha da mãe Cabalo Olha Estamos sem um record pessoal O medalhador é muito dificil Fiz aqui uma curva excelente Mas depois ele atrapassou-me Foi depois aqui É que foi o caraças Ali naquela curva Já foi Bem Vamos sair daqui Vamos para esta Cada vídeo vai ter mais ou menos 15 minutos 15 minutinhos Escolhe um desafio A medalha de prata Olha lá a medalha de prata Vou ganhar Ai 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 A medalha de prata foi isso Ha 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 Ai 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 Ah, a medalha de perca! Muito bem! Olhe! Não sei o que é aquilo, mas pode. Ok. Medalha de ouro, pessoal. Vamos sempre desafiar a medalha de ouro, para ver se conseguimos. Medalha de ouro, prepara para o teu grande desafio do ano. Reiniciar, reiniciar, reiniciar. Correu mal. Olha lá, reiniciar. Aqui. Corcunda de Norte. Ih! Tanto ele como eu fizemos grande a curva. Ah, filha da mãe, a sério, realmente. Ah, filha da mãe! Tira-me na puta! Tira-me na puta! Tira-me na puta! Tira-me na puta! Não! Porque que eu bati ali? Olhem para esta corrida, pessoal. Olhem para esta curva. Ah, não. Mas ele me fechou mais, é por isso que aconteceu. Jesus! Eu fiz grande a corrida agora. Ah, não conseguimos alcançar a medalha de ouro. Ah, porra. Eu bati ali, que estupido, que estupido, que estupido. Ai, meu Deus. Vamos ao desafio. Medalha de prata, como sempre. Vamos lá. VAMOS LÁ Aí eu detesto Estas sininhas pessoal É na curva aqui É na curva Outra grande curva Outra grande curva Ok É na curva Curva apertado Não é curva apertado E ok Vou tocar Medalha de prata Eu não sei o que é que é pessoal Se vocês me explicarem o que é isto Acrescentar o mais Eu agora vou coisar a medalha de ouro Não sei Eu não sei o que é Não sei o que é É que é só A medalha de ouro Foi um Um chinatão Foi um gajo qualquer Ah pessoal, fiz melhor corrida mas quase ganhava a medalha de ouro. Eu agora fiquei calado um bocadinho porque fiquei concentrado. Vamos só fazer esta pista e outra. Então vamos para acabar o episodio que já foi um bocadinho aqui em segundos. O que é isto? Come on baby! Olha para isto! Vamos ganhar a medalha de ouro pessoal. Quanto é que apostam? Sim claro vamos ganhar. Oh pessoal é desta que vamos ganhar a medalha de ouro. Por favor anda lá a medalha de ouro. Anda lá as minhas medalha de ouro. Reiniciar isto foi muito mal. Foi muito mal. Estou muito nervoso. Cala-te. Agora não vou falar um bocadinho. Agora não vou ouvir o que aconteceu. Por favor eu estou desentraído. Mas eu vou fazer outra pessoal. Eu vou fazer outra. A sério eu vou fazer outra. É a última. É a última. Mas eu vou ganhar. MUDALHA DE OURO 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 CHUPAMOS Quero jogar noutra pista Vai Fogo Caraças Estou a suar OK MUDALHA DE BRONZO MUDALHA DE PRATO Como sempre GO AH UOO CALMA QUE EU TOU CONHECER MELHOR A PISTA Olhe guэтinho A PAS A ZUMBA Bati ali Perdi muito tempo Aquilo ali Perdi ainda mais tempo O gajo também perdiu tempo E vou atropassar-lhe Atropassar-lhe O que eu ganhei de medalha de prata, viram isto pessoal, não, medalha de bronze, por assim, por um milimpo, viram isto, olha pessoal, digam-me, por favor, eu não gosto, por causa disto, oh my god, a sério, ai meu deus, melhorar, vamos melhorar, ai Jesus, pessoal, como é que é possível, como é que foi possível, aquilo, como é que foi, como é que aquilo foi possível, não foi, não foi possível, não foi possível, quase ganhava, um bocadinho da medalha de bronze, eu não me acredito, nooo, reiniciar outra vez, já que é a ultima, temos que melhorar isto, muito bem, já que é a ultima, 一直 de Ok, okay, o que que eu talkedi, por aqui, do que, mirei, mas aqui não me daente inspiração do destino e aqui a grande final Opa, porque que염z, cairz, porqueem resta, tá frio, Ok. 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 Muito boa curva. Aqui outra curvadinha. Aqui. E exatamente... E aqui... Medalha de ouro. Medalha de prata. Vamos lá. Não sei a que acho. Vamos competir para a medalha de ouro, pessoal. Vamos ver como a medalha de ouro é muito mau. É assim. Uh, medalha de ouro até assim. Ui, já bati ali. Já bati ali. Medalha de ouro. Em cada pista temos sempre de desafiar a medalha de ouro. Não conseguimos. Estou apto a frente. Estou apto a frente. Estou apto a frente. Não é a minha sombra ali? Ah, foi ali que perdeu tempo. Pois foi. Quase ganhava a medalha de ouro. Ora lá melhorar. Ora lá. Não saio daqui quando melhorar a medalha de ouro. Brincadeira só. Brincadeira. Que eu voltasse a iniciar isto. Oh. Wtf. Onde é a minha sombra? Jesus. Jesus. Suambra. Então. Suambra. Tudo bem. Suambra. Amor. Anda lá. Coração. NÃO. Oh pessoal. Era medalha de ouro. E recorde mundial. De certeza. Também recorde mundial. Não digo mas. Fogo. Viram o meu tempo? Viram? Viram? Estou a brincar com a minha face. Social. E isto foi uma estupidez. Ao tentar o que fiz agora. Esta vai ser a ultima tentativa. Para não. Seja a alimentar e apanhar. Isso agora. Junto ao convívio. É. 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 Certamente. É. 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 Pessoal. Mais uma. Só mais uma. Juro que é só mais esta. Ok, estou calado, estou concentrado. Cabele! Pessoal, olha, foi bom, foi bom duelo, certamente foi bom duelo, mas eu perco sempre ali, sempre. Faço grande corrida, mas eu perco sempre ali. É só, espero que tenham gostado da minha condução. Se não gostaram, já sabem, metam deslike e digam porque. Certamente que é por causa da minha condução. Não, brincar é só. Se gostaram do vídeo, metam gosto. Se não gostaram, não metam. Não, metam deslike. Esqueçam, reinicião. Fiquem bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Certamente que virá mais. E pessoal, fiquem bem. É certo, fiquem bem. No profundo coração, fiquem bem. Bem, até à próxima pessoal, fiquem bem. Fui. Tchau. Tchau.